Nos últimos anos, o Brasil se despediu de grandes apresentadores de TV. Gente que fez parte da minha história, da sua história e que entrou na casa de todos nós por muito tempo. A maioria morreu de duas doenças. Será que você adivinha? Curte, comenta, compartilha 40 apresentadores da TV que partiram e alguns talvez você não saiba. Bloco Social. Começando! Oi gente, vamos começar pelo apresentador e repórter Afonso Mônaco. Ele começou sua trajetória na TV, na TV Globo, onde trabalhou por mais de 30 anos. Foi apresentador do Globo Rural e também fez várias reportagens para o Jornal Nacional e o Fantástico. Nos últimos anos, atuou na Record, tinha 78 anos, faleceu em 2024, vítima de um câncer. Antônio Abujamra foi ator, mas muita gente sabe que ele também foi apresentador da TV Cultura e da TV Gazeta em São Paulo. Entre suas novelas, quem sabe você lembra dele em Que Rei Sou Eu? Novela de 1989. Ele foi o Ravengar. Faleceu aos 82 anos de idade em 2015, vítima de um infarte. Será que você tá lembrado do Arthur Chechel? Ele foi comentarista, um dos caras que mais entendia de cinema no Brasil e ganhou até um programa na Globo News pra falar sobre cinema. Nos últimos anos, ele dividiu sua pauta entre cinema e política. Faleceu vítima de câncer aos 69 anos de idade em 2022. Quanta saudade. Claro que quem tem mais de 50, 60 anos vai lembrar do Berto Filho. Ele foi apresentador do Jornal Nacional nos anos 70, também apresentador do Jornal Hoje e do Fantástico. Sua voz foi parar na rede TV e nos últimos anos de vida ele viveu na Casa dos Artistas, no Rio de Janeiro. Ele também foi vítima de um câncer aos 75 anos de idade em 2016. Já ela foi uma das primeiras apresentadoras da TV brasileira e também do SBT de Silvio Santos. Clarice Amaral foi uma das primeiras mulheres na TV brasileira a fazer publicidade. Era uma novidade nos anos 1960 e 70. Tinha 84 anos quando partiu em 2020. Chegamos a alguém que partiu muito jovem. Elayne Santos tinha apenas 38 anos de idade e já havia conquistado o público da TV Canção Nova, que é uma TV dedicada ao público católico, em Cachoeiro do Itapemirim, no interior de São Paulo. Elayne partiu aos 38 anos de idade em 2023, logo após dar à luz a seu primeiro filho, vítima de pneumonia. Elia Kim Araújo foi um grande apresentador da TV brasileira. Trabalhou na Globo, na Manchete, no SBT, pois é. Quem viveu os anos 1970 e 80 sabe que ele e a esposa formaram um dos casais mais competentes do jornalismo brasileiro. Faleceu aos 75 anos de idade em 2015, vítima de um câncer. Enio Santos foi um apresentador cearense que muitos nordestinos o conhecem da TV Diário e também lá dos canais do Ceará. Ele partiu muito jovem, 51 anos de idade em 2016 e muita gente foi pego de surpresa quando ele nos deixou vítima de um câncer. Nos anos 1980 e 90, o Brasil aprendeu a dizer, alô você! Pois é, era o bordão do Fernando Vanucci. Ele que foi apresentador do Globo Esporte, Esporte Setacular, Jornal Nacional, nos deixou aos 69 anos de idade em 2020, quando trabalhava na rede TV. O apresentador foi vítima de um infarte. Nessa lista, outro grande nome da TV brasileira, Gil Gomes. Muita gente não sabe, mas ele ganhou muito dinheiro, ficou muito famoso nos anos 70 e 80 no rádio em São Paulo. Depois brilhou no Aqui Agora do SBT. Sua voz era inconfundível. Partiu aos 78 anos de idade em 2018, vítima de um câncer. Dizem que Gil Gomes gastou tudo o que ganhou na vida. Já Glória Maria é alguém que partiu e todo brasileiro sempre vai sentir muita admiração por ela. No tempo em que a TV brasileira quase não apresentava negros, ela já fazia sucesso e se tornou uma referência não só de mulher negra, como para qualquer mulher. Tinha 74 anos quando partiu em 2022, vítima de um câncer cerebral. Já esse cara, com certeza você lembra das madrugadas da TV brasileira nos anos 70, 80 e 90. Goulart de Andrade estreou programas na Globo, na Band, na Manchete, na Rede TV. Pois é, ele fez muito sucesso também no SBT dos anos 80. Partiu aos 83 anos em 2016 com problemas cardíacos. Graça Araújo foi apresentadora da TV Globo lá em Recife, era da Globo Nordeste. Fez apresentações e participações em outros canais de TV, mas a Globo era o seu local de dar dicas e fazer boas reportagens. Ela partiu aos 62 anos de idade em 2018, vítima de um AVC. Agora, será que você lembra desse cara? Pois é, Gugu Liberato já partiu há 5 anos e com certeza muita gente ainda sente muita saudade. Esse cara marcou os sábados e os domingos da TV brasileira. Passa ou repassa, domingo legal, viva a noite. Brilhou nos últimos anos na Record e partiu aos 60 anos de idade em 2019, vítima de um acidente caseiro nos Estados Unidos. Inesita Barroso foi uma das maiores cantoras caipiras do Brasil. Sertaneja para ela, talvez ela não gostasse. Ela apresentou vários programas na TV, atuou em novelas e muita gente lembra com saudade dela na TV Cultura nos domingos de manhã. Partiu aos 90 anos de idade em 2020 e vai ficar para a história da nossa música. Jô Soares começou como ator e comediante na TV brasileira. Teve seu próprio programa na Globo nos anos 80, Viva o Gordo. Depois, seu programa de entrevistas no SBT e nos últimos anos, o programa do Jô na Globo. Partiu aos 84 anos em 2022, vítima de insuficiência respiratória. Grande Jô Soares Será que você foi da época do João Leite Neto no Aqui Agora do SBT em programas jornalísticos da Record? Pois é, ele passou pelo rádio e pela TV com grande brilho. Muita gente não acompanhou, mas ele faleceu aos 80 anos de idade em 2023, vítima de um câncer. Quanta saudade, quanto carinho, quanto brilho na TV. Já esse rapaz brilhou muito tempo no rádio, João Paulo de Andrade. Ele atuou na rádio CBS, na rádio Bandeirantes e também na rádio Globo. Ele apresentou várias vezes o Jornal da Band. Partiu aos 78 anos de idade em 2020, vítima da Covid-19. Quanta saudade, grande jornalista. No interior de São Paulo, teve um cara que brilhou muito na TV Tem, afiliada da TV Globo. Josselito Paganelli partiu muito jovem e muita gente até hoje nem acredita. Ele tinha 42 anos de idade quando partiu, vítima de um infarte fulminante, em 2022. Muito jovem pra partir. No Brasil, muita gente teve Larry King como uma referência. Danilo Gentili, Jô Soares, por que não Pedro Bial? Ele era apresentador e entrevistador da TV americana, da CNN. Partiu aos 87 anos de idade em 2021. Foram mais de 700 mil mortes no Brasil e mais de 2 milhões nos Estados Unidos. E esse grande apresentador partiu assim. Quem viveu os anos 1960 e 70 sabe que Leila Cravo foi uma das mulheres mais lindas do Brasil. Ela se afastou da TV brasileira, infelizmente, depois de um acidente. Ela tinha 66 anos de idade quando partiu em 2020, vítima de insuficiência renal. Foi uma grande apresentadora. Leila Richas também foi apresentadora de TV, com passagens pela TV Cultura, TV Gazeta, em afiliadas do SBT e da TV Globo. Ela tratava um câncer já há cerca de 2 anos, quando nos deixou aos 65 anos de idade em 2020. Ela é considerada uma das senhoras mais bonitas da TV brasileira. Muita gente não sabe, mas a nossa grande Lolita Rodrigues seguiu o passo da sua amiga Hebe Camargo. Além de atriz, como a amiga Nair Belo, ela foi apresentadora de TV em canais de São Paulo e na TV Cultura. Ela tinha 94 anos de idade quando partiu em 2023. E a gente, com certeza, vai ficar com muita saudade. Saudade também de Luana Andrade. Ela foi assistente de palco do Celso Portioli, no Passo Repasse e no Domingo Legal. Participou do Power Cooper Brasil, lá da Rede Record. Chegou a apresentar algumas lives para o Fofocalizando e atuou muito em vários canais de TV. Luana tinha 29 anos de idade quando partiu vítima de embolia pulmonar após uma cirurgia. Lúcia Leme foi apresentadora do Sem Censura da Rede Brasil, um dos programas de entrevistas com mais tempo no ar na TV brasileira. Lúcia tinha 82 anos de idade e era super reconhecida e querida quando nos deixou em 2021 também vítima de um câncer. Como ela era talentosa. Talento também, claro, que o Brasil inteiro sabe que Marcelo Rezende sempre teve. Ele que começou na Globo como repórter, foi apresentador do Linha Direta, trocou a Globo pela Record para apresentar o Cidade Alerta, partiu vítima de câncer aos 65 anos de idade em 2017. E para muita gente, ele ainda segue como uma grande referência. Márcio Guedes foi um dos primeiros apresentadores do esporte na TV Globo. Passou para Rede Manchete, Rede TV, era uma referência para muitos jornalistas do esporte. O que muita gente não sabia é que em 2023 ele tratava uma hepatite C, quando infelizmente faleceu aos 75 anos de idade. Já Mariana Bastian era uma apresentadora do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fez um grande sucesso também como modelo e influenciadora. Ela infelizmente partiu aos 41 anos de idade, vítima de um acidente junto com o filho em 2022. Infelizmente, ambos acabaram partindo. Já Maurício Torres foi um grande nome do esporte da TV Globo no início dos anos 2000. A Record, claro, sabendo do seu talento, quis logo contratá-lo. Ele participou de Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, mas infelizmente ele foi vítima de um infarto aos 43 anos de idade, muito jovem, em 2014. Nossa querida Palmeirinha estreou na TV com mais de 60 anos de idade. Está vendo? Você não pode desistir. Palmeirinha participou do Norte a Norte ao lado de Ana Maria Braga. Depois seguiu seus passos sozinha, foi atuar na TV Gazeta, na TV Cultura, passou pela TV Globo e partiu aos 91 anos de idade em 2023. Está rindo no céu. Paulo Henrique Amorim também estreou na Globo como jornalista, foi correspondente do Fantástico e do Jornal Nacional nos Estados Unidos. Seus últimos anos foram como apresentador do Domingo Espetacular. Partiu aos 77 anos de idade de uma forma bem inesperada a vítima de um infarto em 2019. Muita gente lembra do seu site, Conversa Afiada. Paulo Weinstein também foi um grande nome do esporte. Passou pelo Esporte Espetacular, pela TV Globo, pelo Esporte TV, Rede Manchete e SPN Brasil. E era uma referência. Mas infelizmente também foi um desses apresentadores que partiu vítima da Covid. Ele partiu aos 73 anos de idade em 2021. Priscila Sampaio foi uma apresentadora da TV Globo no Mato Grosso do Sul com entradas para o Globo Rural da TV Globo Nacional. Mas infelizmente, com apenas 32 anos de idade e muito jovem, em 2015, ela foi internada com pneumonia e infelizmente não resistiu. Até hoje, ela é uma referência para muita gente. Ricardo Boechat também estreou na Globo, mas no jornal O Globo. Depois, Bom Dia Brasil, se tornou comentarista de política e economia. Passou para a Band, atuou na rádio Band e também no jornal da Band. Ele partiu aos 66 anos de idade em 2019, vítima de um acidente de helicóptero em São Paulo. Grande nome. Rivandro França foi um culinarista, chefe de cozinha, que ganhou seu próprio programa no SBT, lá em Recife, na capital pernambucana. Em 2024, muita gente ficou triste. Quatro meses depois de ele ser demitido do SBT, ele foi encontrado sem vida aos 42 anos de idade. Muito jovem. Roberto Avalone foi outro grande nome do esporte brasileiro. Atuou na Globo, na ESPN, na Sport TV, no rádio, na Rádio Band e na Rádio Globo. Muita gente tinha ele como uma referência do esporte. Partiu aos 72 anos de idade em 2019, quando faleceu, vítima de um infarto na capital paulista, São Paulo. Rodrigo Rodrigues era um amante do rock, mas também amava o futebol e o esporte. Ganhou grandes oportunidades na TV Globo. Foi apresentador do Sport TV, de vários programas. Na Globo passou pelo Esporte Espetacular e pelo Globo Esporte. Foi também, infelizmente, mais uma das vítimas da Covid-19 aos 45 anos de idade, em 2020. Suzana Naspolini era uma repórter e apresentadora da Globo no Rio de Janeiro. Entrou várias vezes com reportagens nacionais no Bom Dia Brasil e também no Jornal Hoje. Ela era esposa do Maurício Torres, que trabalhou na Globo e na Record. Tinha 49 anos de idade, quando partiu em 2022, infelizmente vítima de um câncer na Barcia. Já o apresentador da Record no Rio Grande do Sul, Valtarrié Porto, também partiu jovem. Ele também foi encontrado morto aos 47 anos de idade, em 2022. Até hoje, muita gente não entende bem. Ele estava no auge da carreira, era apresentador do Cidade Alerta Local e tinha uma família linda. Família também que você lembra do Wagner Montes, ele que foi apresentador do programa Silvio Santos e, claro, jurado. Ele tinha 64 anos de idade, quando partiu vítima de um infarto em 2019. Wagner Montes era casado com Sonia Lima e pai do ator Diogo Montes. Chegamos, então, a um apresentador lá do Ceará, Will Nogueira, do Sábado Alegre, da TV Diário. Apesar de ser um canal cearense, era um canal sintonizado em todo o Brasil e o Will ficou assim muito famoso. Ele também foi vítima da Covid-19, quando tinha apenas 69 anos de idade, em 2021. Lembro-me que, na época, muita gente não acreditou. Xenia Bière foi uma das primeiras mulheres a falar sobre o feminismo na TV brasileira. Foi apresentadora da TV Globo nos anos 1980. Também foi apresentadora e co-apresentadora da TV Cultura, TV Gazeta. Chegou a ser convidada de Hebe Camargo e partiu aos 85 anos de idade, em 2020. E aí, qual desses apresentadores marcou sua história? Manda sua sugestão, bloco social.